Salve clã, Marley na voz, trazendo pra vocês um novo ídol aqui do Naruto, o Ninja Tales Olha só essa gameplay aí, bem da hora, tá bem maneirinha, tá? As habilidades muito boas, tô jogando aqui, me divertindo, resolvi trazer pra vocês aqui Quem sabe vocês também gostam Obviamente já vou tá deixando na descrição do vídeo pra vocês estarem Tendo acesso aí ao link pra tá baixando o jogo Tanto você do iOS, quanto você do Android Vai tá podendo baixar o jogo aí pra tá dando aquela divertida massa com o jogo de Naruto Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou tá dando aqui algumas dicas da hora Tiramos o Tobito, o cara Tobirama aí chegando pra gente, bom demais E além disso eu vou tá trazendo também alguns códigos pra vocês começarem muito bem o jogo, tá? Então fiquem aí até o final do vídeo Não vou tirar o Gara, vou tirar a Kiruka, vou colocar o Tobirama, brabíssimo E aí a gente vê um pouquinho da luta, pode colocar na velocidade 2x também Muito, 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 muito da hora Ah Marley, mas eu já vi esse jogo, mudou o nome, ah eu já conheço esse jogo Cara, show de bola se você já viu esse jogo em algum momento Ou se você conhece ele por algum outro nome, deixa nos comentários pro pessoal saber aqui as outras versões desse jogo Que eu tenho certeza que deva existir Eu nunca vi, tá? Eu Marley aqui, eu nunca vi outra versão igual a deste Ninja Tales Ou Tales, como vocês preferirem Então é a minha primeira experiência com esse jogo, é a primeira vez que eu vi Então por isso que eu tô colocando como novo Até porque essa versão, por exemplo, nesse momento que eu tô trazendo o vídeo pra vocês aí Ela está no seu servidor 1, né? Então só tem um servidor por enquanto Então isso comprova mais uma vez que é um jogo que tá no início, né? Que é um novo jogo Não necessariamente quer dizer que não existe uma outra versão já existente desse jogo Não duvido disso Às vezes eu trago aqui como novo e a galera fala Ah, mas esse jogo não é tão novo Já conheço esse jogo, já vi esse jogo com outro nome Beleza, cara, acontece muito Mas eu não conheço, eu nunca vi exatamente dessa maneira Claro, já vi outros parecidos com esses Mas iguais a esse aqui eu ainda não vi Como eu falei, eu achei aqui a gameplay da hora, né? Pra quem curte, claro, RPG de turno, RPG de ação ali De estratégia, pra você ir montando seus combos, né? E ir jogando Achei uma ótima opção pra estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá Sem mais enrolações Vou estar trazendo aqui pra vocês agora os códigos, cara Vocês já viram aí um pouquinho De como tá sendo a gameplay, né? De como é a gameplay Esquete scenes, enfim Vou estar mostrando aqui pra vocês agora Agora é um idol, né? Então a gente pode estar coletando aqui algumas recompensas Aqui também, ó Tem um sistemazinho idol dele Cara, vocês vão clicar aqui na sua foto de perfil, tá? Aqui onde tá o guy, no meu caso Eu vou clicar Top Aí vocês vão ver aqui em settings, né? Que são configurações E tem aqui a mágica Que é o gift code Aqui em linguagem a gente não tem a opção de português ainda, né? Mas tem a opção em espanhol Caso você prefira ao invés de inglês Beleza? Vou clicar aqui no gift code E aqui a gente pode estar colocando os códigos Antes de colocar os códigos Eu vou estar mostrando aqui pra vocês rapidamente, ó Os 10 códigos disponíveis que a gente tem pro jogo Neste momento, tá bom? Vou deixar aqui, ó Até crescidinho aqui pra vocês estarem vendo Cara, tira uma foto Tira a print da tela do celular Uma foto da TV, do PC Caso vocês estejam assistindo por aí, né? E já fica com os códigos Eu vou estar... Agora sim Os códigos são bem fáceis de você decorar, né? São basicamente ante Até o 999, né? São todos os ante Então assim, não tem muito segredo, né? Esses gift código aqui Estão bem safe pra gente pegar Então eu vou colocar aqui É... Opa, foi mal Tudo errado Ante... Ok Tá aí, ó 888 diamantes, né? Ou no caso aqui É esse gold Que é a moeda especial do jogo Muito bom Aí a gente continua aqui, ó Ante... Um... 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 Agora foi gold E vamos pro último código Que eu vou abrir aqui, né? Só pra vocês verem Que realmente estão todos funcionando Tá? Olha, a gente ganhou 5 sumonzinhos Cara, usando todos esses códigos Vocês vão conseguir iniciar muito bem aí no servidor, né? Vão conseguir já ter uma experiência melhorzinha Com alguns recursos a mais E vão tá conseguindo realmente Formar aí um time da hora, tá bom? Então, é isso Antes de encerrar o vídeo Vou tá pedindo pra vocês estarem deixando o like Pra fortalecer o canal, cara Se você não é inscrito aí Quer receber vídeos de novos jogos Não só de Naruto Mas de outros animes também Se inscreve no canal E antes de mais nada Queria tá dando uma dica muito boa pra vocês Que é esse Grupe F aqui, ó Que vocês vão tá clicando Tanto na fanpage do Facebook Quanto entrando em um grupo aqui do Facebook Dessa maneira Vocês vão tá conseguindo ter Conteúdos do jogo De uma maneira Rápida, né? Porque eles vão tá sempre soltando atualizações dos jogos por lá Além disso Vocês vão tá conseguindo aqui Alguns recursos muito bons, tá? Não são recursos bestas, não São recursos que vão tá ajudando aí você Na sua progressão de conta Então não percam Esses recursos aqui Que, cara, tá de graça, né? Só dá um like, né? Entrar no grupozinho lá do Facebook E não tem estresse É só clicar em cima Que você já vai ser direcionado E aí é Show demais, tá bom? Então é isso mais uma vez Deixa nos comentários qualquer dúvida Link na descrição do vídeo Vou tá deixando aí os links Pra vocês estarem baixando o jogo No demais é isso Um grande abraço pra todos Tamo junto Até a próxima Fui! Tchau! Obrigado.